Dom Reginaldo Andrieta, Bispo de Jailes, divulga a nota na Diocese pedindo para que os fiéis tomem cuidado com a pandemia que ainda não acabou. Enfatiza o Bispo da Diocese Noroeste Paulista. Olha, nós temos que tomar todos os cuidados, né? A pandemia ainda está muito forte. Nós temos mortes, ainda uma média muito alta no Brasil e sobretudo no estado de São Paulo. Então, devemos ser prudentes. Há pouco tempo nós tivemos uma onda muito forte, então nós temos que ir paulatinamente, sermos prudentes. E aí a recomendação sempre é de que continuemos seguindo os protocolos, embora tenhamos mais liberdade, mas assumi-la com responsabilidade. Politizaram muito o uso de máscara ou não uso de máscara? Olha, sim, ainda temos consequências, não só com relação às máscaras, mas com relação mesmo à compreensão da pandemia. Na realidade, a compreensão da situação brasileira e no que se refere também à saúde pública. Tudo que é público, não é? Nós temos responsabilidade cidadãs, mas também os gestores têm responsabilidade de realmente se colocarem a serviço daqueles que mais necessitam. Não é o que nós estamos vendo em geral.